Qual o valor de 4 dividido por 1 vezes 2? Aqui é o professor José do canal Matemática Boa, deixa aquela curtida para nós. Pessoal, nós temos uma divisão e uma multiplicação. Tem pessoas que estão tão acostumadas a fazer a multiplicação que vai fazer a multiplicação primeiro. Mas entre a divisão e a multiplicação, você faz a que vier primeiro. Então, nós temos que fazer 4 dividido por 1 primeiro. E 4 aqui vezes 2 dá quanto, galera? 4 vezes 2 dá 8, tá bom? Dá um total aí de 8, tá bom? Não tem aqui a letra D, mas vamos colocar aqui a letra E. Nesse papel aqui está faltando a letra E, então ficou a letra E aqui. É isso aí, gente. Se puder, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Nunca deixe de servir a Deus, buscar a sua presença, porque ele tem um plano poderoso na sua vida. E aí E aí E aí